Opa! Aqui é o Leandro Souza falando e hoje aqui nesse vídeo eu vou te apresentar o contato de um super fabricante especializado em vestidos para festa, tá ok? Antes de mais nada eu quero aqui dar um rápido recado, tá ok? Eu quero dizer que esse fabricante é um fabricante de peças um pouco mais sofisticadas, tá ok? Então essas peças elas tem um custo um pouco mais elevado, então se você é alguém que busca peças mais baratas, tá ok? Roupas um pouquinho mais baratas, roupas aí mais populares, eu sugiro que você entre em contato com o WhatsApp que eu irei deixar logo aqui no primeiro comentário desse vídeo, tá ok? Porque através desse WhatsApp você terá acesso aí a contatos de fornecedores que trabalham aí com roupas um pouquinho mais baratas, tá ok? Então se você ficou interessado aí em adquirir roupas um pouquinho mais baratas, eu sugiro que você entre em contato com esse WhatsApp, tá ok? Ele vai estar no primeiro comentário. Além disso, por outro lado, né, se você deseja ter interesse nesses vestidos para festa, fica comigo aqui até o finalzinho desse vídeo porque eu tenho certeza absoluta que ele será muito útil para você, tá ok? Então vou sair aqui do meu PowerPoint e vou logo direto aqui ao site do fornecedor, tá ok? O nome do fornecedor é Live Fashion, tá ok? O site desse fornecedor eu irei deixar aqui na descrição do vídeo, tá ok? Para você estar conhecendo, ver as fotos das peças e mais informações a respeito desse fornecedor, tá ok? E vou agora falar um pouco a respeito dele aqui nesse vídeo rapidamente, aí para você conhecer um pouquinho ele, tá ok? Bom, esse fornecedor ele trabalha com varejo e também tem ofertas especiais para revendedores, tá ok? Ele é um fabricante, né, fabrica também aí a maior parte das peças, outras peças aí, ao que parece aqui, pelo que eu pude perceber no site, são importadas, tá ok? E ele tem preços aí muito legais para pessoas que desejam comprar no atacado para revender, tá ok? Existe uma página especial lá dentro do site para pessoas que têm interesse de revender esses produtos E o link dessa página eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você estar acessando e conhecendo, tá ok? E dentro dessa página, como você pode ver aqui, ele coloca aqui as informações, algumas das informações Fala aqui a respeito dos pedidos mínimos, né, que são até, pelo menos a partir de R$500, tá ok? Que é o pedido mínimo que tem aqui, tá ok? Existem aí alguns cupons de desconto, aí a depender da tua compra, tá ok? Do quanto que você vai estar comprando e tudo mais E uma informação muito importante a respeito desse fornecedor é que ele aceita aí formas seguras de pagamento, tá ok? Ou seja, ele aceita também pagamento através do Mercado Pago e também do Bcash Que são formas de pagamento que irão estar protegendo a sua compra, tá ok? O site é 100% confiável e só realmente, né, vende aí peças de bastante qualidade e que são confiáveis Porque esses sistemas aqui, né, o Mercado Pago e o Bcash, eles são sistemas onde você paga, né, faz tua compra, faz teu pagamento lá E eles só entregam o dinheiro para o fornecedor depois que a mercadoria é entregue, tá ok? Então assim, isso protege bastante aí a tua compra E apesar desse fornecedor trabalhar com peças um pouquinho, de um preço um pouquinho mais elevadas, né Ele vende aí, né, tem um pedido mínimo a partir de R$500,00 aqui como você pode perceber Pelo menos até a data em que eu estou gravando esse vídeo Hoje é dia 22 de fevereiro de 2018, né É a data que eu estou gravando aqui esse vídeo Então esse fornecedor tem aí hoje, aceita, né, pedidos aí a partir de R$500,00 pelo que aparece aqui no banner, tá ok? Além disso, tem uma outra página do site aqui muito legal Onde eles mostram aqui, é, alguns depoimentos, né, de clientes que já compraram com eles e tudo mais E que você também poderá ter acesso a essa página ao acessar o site deles Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá ok? Parece ser um fornecedor realmente de confiança, tá ok? Aqui também no site, obviamente, tem aí algumas das fotos de... das peças que eles vendem, tá ok? Eu não vou mostrar aqui todas as fotos, eu sugiro que você entre no site e veja essas fotos Porque aí você vai ver tudo com mais detalhes e tudo mais E, enfim, vai observar, né, aquelas que são realmente do teu interesse, tá ok? Tem aqui também uma página onde eles falam a respeito do frete, né Tem uma opção de frete grátis pra todo o Brasil Porém, existem aí também algumas condições pra você estar aproveitando esse sistema deles de frete grátis E tudo isso também vai estar lá no site do fornecedor, tá ok? Então, o vídeo de hoje é esse, né, esse era o fornecedor aí Fabricante de roupas de moda para a festa que eu queria te apresentar, tá ok? Fico muito agradecido que você tenha chegado até o final desse vídeo Se você tem interesse em ter contatos de mais fornecedores, né Receber totalmente de graça aí contatos de mais fornecedores Entre em contato com a gente aí através do WhatsApp Que eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo Porque lá você receberá todas as nossas atualizações E mais contatos de fornecedores para o teu negócio de roupas, tá ok? Então, forte abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau